Bom dia, bom dia mulherada, vocês trabalham aí na DAS, que são assediadas. Não deixe mais ser uma estatística, denuncie, denuncie que essa DAS aí é uma DAS lixo. Poucos dias teve um caso aí, uma senhora que trabalhava na DAS, hoje ela trabalha ainda. Forçaram ela a botar pra fora, ela não aguentou a sedução do elemento do indivíduo, e teve um caso com ele, saiu grávida, sendo casada. Aí botaram ela pra fora, depois se viu que ela tava grávida, botaram ela pra fora. A amiga dela veio lá, conversou com os grandes da DAS, a conversa não saiu na Itapoca toda, botaram ela de novo pra DAS, pra trabalhar, e botaram o elemento indivíduo pra fora da DAS. Por isso vocês têm que denunciar que essa DAS aí é uma DAS lixo. Não deixa nenhuma mulher denunciar pra não manchar a honra da empresa da DAS. Vocês têm que denunciar pra não ser mais um estatístico. A mulher é casada, viu? Casada, tinha expulso e tudo. Saiu grávida do indivíduo, forçando ela a fazer relação, se não botavam ela pra fora. Ela com medo de perder o emprego, fez relação e saiu grávida. Botaram pra fora, mas a amiga dela conseguiu botar ela de novo na DAS, botaram o indivíduo pra fora, mas só pra fora. Cadê a cadeia? Cadê a punição dessa DAS lixo? Sama a favor as mulheres de Itapoca, Ceará. E denuncie, não seja mais um estatístico, na nossa querida Itapoca. Bom dia a todos.